Hoje é dia de fazer desenho com lápis de cor Léo Léo, um dos lápis de cores mais baratos aí do mercado E eu vou mostrar pra você como dá pra fazer desenho muito legal, ter um resultado muito bom Mesmo com materiais baratinhos Eu sou a Dai Oliveira, seja bem-vindo ao Cantinho dos Arteiros Não esquece de pegar seu lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar comigo Vou começar aqui fazendo o formato da cabeça dele, mão bem levinha, sem apertar o lápis no papel Olha só, agora eu vou pegar aqui mais ou menos a metade da cabeça dele, esse tamanho aqui E vou passar aqui pra baixo Mais ou menos, olha só, a metade da cabeça dele que vai ser o tamanho do corpinho do Homem-Aranha Vamos lá então Eu vou fazer aqui este formato, que vai parecer um triângulo Mas em vez de ir pra cima, agora eu vou vir mais aqui pro ladinho, olha só Eu vou fazer uma curvinha aqui pra baixo Outra curvinha aqui E vou descendo E esse vai ser o primeiro pezinho do Homem-Aranha Olha só essa modelagem aqui Não precisa fazer rápido, faz no seu tempo Pode usar borracha se precisar Só não esquece de não apertar o lápis no papel Combinado? Agora eu vou vir nesse aqui de cima Vou descer um pouquinho Fazer essa parte da perninha dele E aqui eu vou fazer o formato do pé dele Olha só Presta bem atenção nesse formato O pé dele vai tá na frente Esse pé tá na frente desse aqui Então esse a gente vai ver bem maior por conta da perspectiva Beleza? Beleza? Agora eu vou pegar aqui atrás A bundinha do Homem-Aranha E pronto! Já deixei modelado toda essa parte de baixo Vamos subindo aqui então Ó, vou fazer esta curvinha Outra curvinha pra cá E agora eu já vou começar a fazer o formato do braço e da mão do Homem-Aranha Olha, uma curvinha, outra curvinha Vai fazendo com bastante delicadeza Lápis bem levinho no papel Nunca esqueça disso, beleza? E pronto! A parte do braço já tá aqui Eu não vou fazer os detalhes da mão agora Eu vou fazer aqui um círculo Olha só E aqui ó Eu vou deixar só rabiscadinho Onde vão estar os dedos dele Ele vai tá fazendo aquele movimento de quando vai sair teia da mão dele, né? Belezinha! Agora eu vou vir aqui pro formato da cabeça Eu vou esticar um pouquinho mais pra baixo Fazer aqui uma pontinha Olha só Vou subindo Aqui desse lado Eu vou puxar as curvinhas pro outro braço dele Bem pequenininho por conta da perspectiva Aqui um outro círculo pra mão Agora eu vou fazer um risco bem clarinho aqui no meio da cabeça do Homem-Aranha E aqui eu vou fazer um risco curvo Pra me ajudar a posicionar os olhos dele Um espacinho, porque tem essa distância de um olho do outro Agora eu vou vir aqui Olha só Puxo essa curva bem aqui pra cima E vou puxar essa perninha Como se o Homem-Aranha estivesse usando um delineador Agora eu vou descendo, descendo, descendo E encontro aqui Olha só Agora eu vou vir pra este outro lado Mesma coisa O formatinho do olho Puxo aqui pra cima E aqui eu já tenho uma demarcação Do posicionamento dos olhos do Homem-Aranha Aqui eu vou vir Só dar uma rabiscada nos dedos Pra eu saber aonde que vai estar cada coisa Aqui ele também vai estar segurando uma teia E agora é um momento bem importante Que eu vou dar uma revisada nesse meu esboço inicial E vou pegar aqui minha borracha Vou apagar algumas linhas guias E vou ir limpando o meu desenho Logo após eu fazer isso Eu vou adicionar mais alguns detalhes importantes Aqui no nosso rascunho Como a parte interna aqui dos olhos Eu vou rascunhar também as curvas das teias da aranha Então agora é um momento de bastante concentração E paciência, beleza? Vamos lá então Vou apagando aqui essas linhas guias Olha só Como a minha mão ficou bem leve na hora de fazer o esboço Não fica nem um pouco machucada a folha Quando eu uso a borracha Por isso que eu sempre falo pra vocês Não pesa a mão Aqui eu vou deixando até um pouquinho mais claro Todos os traços no geral E agora, bora lá de novo Vou começar aqui pelos olhos Sem apertar o lápis ainda, tá galera? Aqui eu vou fazer a parte interna do olho É basicamente o mesmo formato Só que sem essa curva mais acentuada Aqui o outro olho E vamos repetir o processo Ótimo Vou aqui fazer bem clarinho As teias de aranha aqui Do uniforme dele Nesse momento é preciso bastante paciência também, tá galera? Traços levinhos Vamos aqui então Pra esse braço dele É aquele momento que eu vou colocar os detalhes Caprichar um pouquinho mais aqui No formato dos dedos Aqui ó Já vou deixar os tracinhos também Das teias do uniforme E vamos já descendo aqui Pra parte do peitoral do uniforme dele Vamos lá Vou fazer aqui Aquela aranha que fica no meio Vai parecer só um pedacinho Mas já dá pra entender do que se trata, né? E aqui eu também já vou deixando os tracinhos Dos detalhes do uniforme Essa parte aqui vai ser a partinha azul Essa parte do braço Agora vamos aqui pro outro bracinho E a outra mão Vamos aqui pra perna do homem aranha Essa parte aqui vai ser azul E esses pedacinhos aqui que eu tô separando agora Vai ser o em vermelho que a gente vai conseguir ver as listrinhas E prontinho A parte do esboço Já tá aqui Agora é aquele momento que a gente vai pegar aqui Os lápis de cores Do Léo Léo Lápis de cor bem baratinho E vamos fazer o melhor possível Com esse material aqui Eu vou começar Com esse marronzinho E vou fazer uma mão bem clarinha Só com um pouquinho aqui desse pigmento Aonde vai ter sombra No vermelho do homem aranha Ó Eu tô fazendo movimentos bem levinhos Como a ideia é fazer degradê A gente vai trabalhando com camadas Se eu apertar o lápis no papel nesse momento Eu vou conseguir um marrom bem pigmentado E não é isso que eu quero nesse momento Beleza? Beleza? Vamos aqui pro vermelhinho Agora eu vou depositar mais pigmento Eu vou indo de pedacinho em pedacinho Pra eu não perder Os detalhes do homem aranha Movimentos circulares Camada por camada Vou fazendo outra camada Porque eu quero deixar ainda mais pigmentado É claro que a gente tem um limite Pelo material que a gente tá usando Mas dá pra conseguir Um resultado interessante Vou vir aqui pra esse outro lado Bora fazer esse outro quadradinho Perceba que eu tô deixando Em branco Onde eu vou fazer preto depois Pra fazer aquela linhazinha preta Tudo com bastante delicadeza E bastante paciência Agora eu vou vir aqui pra baixo Perceba que quando eu vou adicionando vermelho Onde eu coloquei o marrom Vai meio que juntando esses tons Deixando o vermelho um pouquinho mais escuro Que é o objetivo E vou continuando esse mesmo processo Até chegar aqui Porque aí eu vou começar a trabalhar Com a luz também Então bora lá Camada por camada Bastante paciência E vamos seguindo aqui O nosso desenho Vamos aqui continuando Deste lado agora Agora eu vou pegar aqui O amarelo E vou fazer um leve degradê aqui Pra dentro Olha só E agora eu venho com o meu vermelho E faço o mesmo processo A ideia é que esse amarelo seja Uma luz colorida no uniforme do Homem-Aranha Vamos vindo aqui pra baixo Agora eu vou fazer um degradê de vermelho E depois eu vou completar Com o amarelo pra luz Aqui em cima Amarelo e até um pouquinho de laranja Depois provavelmente Vamos vendo aqui no processo Agora eu vou vir aqui pra baixo E já vou também pintar de vermelho Todas as partes do Homem-Aranha Que são vermelhas Depois eu vou vir ajustando as coisas Colocando mais tons Mas agora o objetivo É deixar tudo com a base Digamos assim Agora eu vou pegar aqui O meu preto E vou fazer aqui As listrinhas pretas E os olhos do Homem-Aranha Pra dar um pouco de contraste E eu saber aonde eu preciso trabalhar melhor Com o próprio vermelho mesmo Ó, perceba que O preto não é tão pigmentado Assim como os outros Lápis aqui do Léo Léo Mas como eu comentei com vocês A gente vai usar aqui O máximo possível Do material disponível Nesse vídeo aqui de hoje Agora eu vou fazer a base De azul Vou usar esses dois tons aqui Vou aqui começar com azul mais escuro E vou fazer onde tem sombra Vou deixar uma camadinha Em degradê Onde tem sombra De azul mais escuro aqui Então, bora lá Agora a base de tudo Já tá meio que pronto E é o momento que eu vou aqui Pegar de novo Todas as tonalidades E deixar ainda mais pigmentado Então, bora lá Vou aqui então Fazer testes com outras tonalidades Pra fazer Sombra, luz E finalizar aqui O nosso Homem-Aranha Com lápis de cor Léo Léo Todos os testes que eu tô fazendo É pra encontrar A combinação de cores Que vai deixar Mais bonita Essa aparência aqui Dessas camadas Aqui, por exemplo Eu tô usando esse Roxo Rosa meio forte Pra deixar o nosso Vermelho Ainda mais Pigmentado Quando necessário Eu dou pausas Aponto de novo o lápis Mas então Bora lá Nessa parte Eu não vou ficar Falando muito Porque já é meio que Auto-explicativo Não tem mais um passo a passo Agora é só Finalizações E esse aqui O resultado final Do meu Homem-Aranha Shib Feito Somente com lápis de cor Léo Léo E um lápis 2B E uma borracha normal Espero que você tenha gostado E principalmente Tenha entendido a mensagem Desse vídeo Que é Use o material que você tem Na sua casa Da melhor forma possível Que você vai conseguir Um bom resultado Não esquece de me seguir No TikTok E no Instagram Vou deixar os links Aqui na descrição do vídeo Bora desenhar.com.br Pra aprender a desenhar Comigo Um grande beijo pra você Até mais E bons desenhos E bons desenhos E bons desenhos